Eu preciso dar licença A licença vós me dá Moçambique, filho de Jorge Venho aqui te visitar Vós você dá licença Eu agora vou cantar Primeiro vou saltar o campo A tradição não vou quebrar A primeira é meu poder medido 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 O que é isso? 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 A camadeira vai saindo, vai saindo devagar A camadeira vai saindo, vai saindo devagar A camadeira vai saindo, vai saindo devagar Tchau, tchau. 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 Tchau.